Cuidar da saúde das pessoas exige empatia. Por isso, aprender a se colocar no lugar de uma criança que perde seus cabelos ao fazer quimioterapia foi a primeira lição que os bichos da Universidade Federal de Ciências da Saúde receberam ao entrar na faculdade. Hoje, os futuros médicos é que foram tratados pelos pacientes, ou melhor, embelezados por eles. Se bem que nem a Giovana, nem o Jaglis já tinham cortado o cabelo de alguém antes. Já tinha cortado um cabelo antes? E o que está achando da experiência? É importante para ela ver como existem várias crianças fazendo tratamento. E para a gente também ver que sempre tem os dois lados. O trote solidário dos estudantes de medicina da Federal de Ciências da Saúde foi acompanhado por cabeleireiros voluntários. Mas os pacientes com câncer do Hospital Santo Antônio também cortaram os cabelos de cerca de 20 calouros estudantes. Uma maneira lúdica de aproximar pacientes e futuros profissionais de uma fase difícil do tratamento das crianças e que ainda tem a perda dos cabelos, que é a quimioterapia. Eu acho que é uma campanha muito interessante, até porque eu queria trabalhar com crianças também. É incrível. Sem palavras a sensação e poder ajudar e... sem palavras. As meninas também encurtaram os cabelos para doação. Agora, no início da medicina, a gente não consegue ajudar muito na prática, né? Então a gente ajuda como a gente pode, que é amenizando um pouco a dor que elas passam nesse momento, que é difícil, que é delicado. O câncer infantil tem um índice de recuperação geral de 70%. Mesmo assim, ainda é uma doença que atinge muitas crianças no estado. A gente tem o maior diagnóstico, então assim, no passado, há mais de 20 anos, você não tinha esses diagnósticos. O número é relativamente estável com um discreto aumento. Então, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem em torno aí de 500, 600 casos novos de câncer infantil por ano. A Jennifer colocou o Miquéias bem pertinho dos novos carequinhas. A mãe acompanha o tratamento do filho praticamente desde que ele nasceu, há um ano e 10 meses. A gente acorda triste, mas a gente acaba com o dia feliz, sabe? Que é difícil, que nem eu vejo criança, gente grande assim, mas pra mim é uma coisa bem diferente, muito nova. É muito emocionante, assim, ver todo mundo aqui, sabe? Participando.